Maratina, Lissal, Borro da Canoa, Kofura, Salva, Vira, Caté, Neste, Noi, Panute, Mamakine, Confia, Maratina, Embalou? Que tem um ordenado de CIL, um ordenado que supera 100 mil dólares, ok? 100 mil dólares, portanto, essa é que a novidade, Manga de Belo, tem que esquecer, e com isso que eu falava um tempinho, não falava dele, o próprio líder Domingos Simões Pereira, tocava aí nesse assunto, ou seja, se isso é com embalo, tendo um ordenado superior a 100 mil, falava na 100 mil, superior a 100 mil, ou seja, se isso é com embalo, e mais está ganha do que o presidente dos Estados Unidos da América, ou seja, mais de três vezes superior ao ordenado, porque o presidente dos Estados Unidos da América, não se viu, o ordenado de 24 mil dólares, não é? 24 mil dólares. Se a Cota ganhou mais de 100 mil, a palavra fala, dito que tem, não está usando o termo, não está usando, para falar para o voz, para a gente, dito que tem, não está usando. Porque lembra como, se a palavra surgir, não não casa, não morança, não garante esta palavra, como não, dito tem, que tem. Então, não lanta, não não casa, não cabito a palavra, dito, dito que tem. Dito que tem, e aquilo que posição de Manga de Guentes, diz, então, não está na, vai, não ocorre trás de Bento, trás de nada, trás de aquilo que Canadim conta-se, e tanto esse cansaço, e tanto esse muita decepção, falta de potência, e tanto, e muito complicado. Então, irmãos, pensa, bom, não compreende esse ponto de vista? Ou seja, ou seja, não ter um outro proclamado no país, que seja o Sissão Coembalo, que te preocupa com nada, porque é que se vê, ok? Um alguém, um alguém que tenha sentido de Estado, que põe a pé, com esse país, e com essa necessidade de população, e se vê que é que não falta, e se vê que é que a dívida acrescenta, e se vê que é que a dívida diminui, um alguém que tenha noção, mais ou menos, boa noite, Nana Elisa Silva, Virginios, um alguém que tenha noção do próprio país,